MÚSICA 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 Deixa eu ver esse cara aqui velho tá suspeito, tá suspeito Desce ixiREAMaté til esse policial descer temos que ver agora � register ele se a pessoa tentou fugir quase causou um acidente é, vamos usar o bafômetro nele vamos, vamos prender ele vamos, vamos prender eu não sei, nunca pegue ninguém assim né Correndo a pé Opa, não é o F3 não, é o 3 Bom pessoal, então A gente tá iniciando aí nossa série Retomando, né Nossa série Vida Policial Fizemos um belo serviço agora E já começamos assim Mandando um pra jaula, velho Que é assim Então vamos entrar aqui dentro Vamos ver qual que é a missão Coloque radares em podes estratégicos A gente já fez bastante missão assim Tirando e rodando Olha lá o cara muito louco Bom, vamos lá então Deixa eu desligar aqui Bom pessoal, a gente tem que abastecer também A gente tem um posto aqui Um posto lá na frente Nossa Vida Policial tá com 17% do combustível Então a gente vai abastecer ela aqui Entrar aqui mesmo Parar aqui assim Dar um pouquinho de cuidado pra não bater ela Beleza Vamos sair Sai filha da mãe Confirmar aqui, já encheu o tanque Ainda tamo com 80 Eu acho que 80% É, 79% da viatura aí De chassi né Então ela tá boa Aguenta bastante ainda Então a gente não vamos arrumar ela agora Bom, vamos Vamos dar meia volta aqui Vamos colocar uns radares Na rodovia mesmo Colocar uns ali na frente Caramba, essa viatura anda bem Colocar uns radarzinhos Me falaram pra mim esconder a viatura Vou esconder ela aqui Então atrás da moita Beleza Aí Atrás da moita Ela tá bem mocosada Vamos pegar os radares aqui Radar de trânsito Colocar um Um aqui Esse daqui tá vindo devagarzinho E vamos colocar o outro aqui Beleza E vamos só Ficar no moco Carma e punho Não, não precisa dar arma e punho não Ficar só de olho Nos veículos Pá Nós estamos bem escondidinho aqui Então nós ficamos de olho E já Vemos se Pega alguém né Ó Viatorinha da polícia federal Essa daqui não foi eu que fiz não Viu pessoal Essa daqui foi um Colega meu que fez Mas ela ficou muito linda Ficou bem Indêntica Só essa Essa lateral que sempre buga né Não sei porque Essa lateral Eu fiz uma da força tática É a da rota Sempre buga aqui nessa parte Ó O carrinho vem que vem Aí parece que ele vê a viatura Ah Vai tomar a moto Tomou Beleza Primeiro já foi Faltam só três Torcei também pra não vir uma chamada né Porque se vir chamada a gente tem que Sair lá Atender a chamada Pessoal Também eu reparei que as vezes dá uma bugada Parece que ele corta Corta assim A voz Corta alguma parte É o gravador Beleza Porque esse jogo aqui Eu não consigo gravar com Shadowplay Aí eu gravo só com Esse cara tá estranho Só com Só com Benchken Deixa eu abordar esse carro Ô caramba Ué Para aí Beleza Ainda nós não perdemos os radares lá Isso daí é muito bom Porque dá pra dar multa nos caras ainda Se nossa viatura não tampar o trânsito Deixa eu Estacionar a viatura mais pra frente aqui Ó que Viatrona chique Curti Olha velho Tá funcionando a câmera Pessoal Agora ao redor Antigamente eu mexi o mouse assim E ela não funcionava Agora tá Esse daqui já é muito bom Não sei se vai aparecer uns negócios Da Da minha placa de vídeo Que é o Shadowplay Deixa eu desligar aqui Vamos descer E vamos abordar esse carrinho aqui Ninguém lá pra tomar uma multa Vamos usar o bafômetro nele Aí ó Beleza Vamos prender mais um Vamos checar o veículo O veículo tá dentro da lei É Vamos pedir pra ele Sair do veículo Vamos pedir pra ele cooperar E revistar ele Não encontrei nada Ele está limpo pessoal É Mas nós vamos prender ele aqui Vamos prender ele Vamos chamar uma Viatura Caramba Tá passando rápido Nossa turno ali Poxa vida E vamos Será que a gente pode Aplicar uma multa Vamos aplicar uma multa aqui E incorre... Agora foi aplicada corretamente Multa aplicada incorretamente Depois multa aplicada corretamente Sei lá Vai entender né Vamos Chamar o guincho Beleza Guinchamos um carro né Que tava perto E caramba Opa Pegamos mais outro carro ali ó Maravilha né A viatrona da Da federal Show hein Ah essa Ah pessoal Tem a câmera certa Essa daqui mais afastada Que ela permite virar Essa daqui ó Mais perto ela não vira O mouse fica travado Agora se eu colocar mais longe ó Aí já tá liberado ó Que da hora velho Não sabia disso Vamos tirar uma print já pra Pra deixar de thumbnail aí ó Assim né Beleza Ficou bonito ó Estacionar a viatura Eu vou tirar esses radar daqui Vamos tirar esses radar daqui Opa Temos um chamado de roubo Roubo em andamento Não Onde que é? Qual que é o QTH? Vamos ver aqui Nas nossas Nas nossas costas aqui hein Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Já tamo pelo QTH Vamos checando aqui com calma Uma volta no quarteirão Ver se eu vejo alguém Então o momento é new Ninguém Opa Tem duas pessoas ali ó Vamos já estacionar aqui Agora com essa câmera assim Já facilita demais né Vamos estacionar a viatura aqui Beleza Aí beleza Desligar ela aqui Vamos lá checar Qual que são as características Perguntar aqui Vamos ver Tomara que seja só uma pessoa Ixi É uma pessoa Homem adulto Ai meu Deus Duas pessoas Homem adulto Camiseta branca Calça azul E sapato preto A outra é o homem adulto Camiseta azul Calça preta E sapato preto Vamos ver Homem adulto Camiseta branca É tão igual ó A outra é camiseta azul E o resto é tudo preto Beleza Só perguntar Opa Deixa eu já abordar Esse daqui Ah não É um homem Perguntar sobre uma atividade Suspeita pra ele Beleza Não é Nada com ele aqui não Guarda um minuto aí Vou fazer uma Umas buscas Deve estar pra lá Tô indo pra lá Vamos lá Nova posição Já foi adicionada Vamos virar aqui ó Tá aqui Eita Cara Camiseta branca Aí parou Eita Arma 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 Para 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 Desce 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 Filha da mãe Você vai morrer A toa Cancela Pega a arma Pega a arma Sargento Deixa eu chamar Uma ambulância Aqui pra ele Duas pessoas O outro Certeza É aquele Da frente Vamos chamar Uma ambulância E já vamos Se deslocar Até lá A maioria das vezes Eu reparei que Buga a minha voz Nesses cortes Outra de camiseta Branca Camiseta azul E calça preta Tinha um lá na frente Não sei se vocês repararam Vamos lá Vamos lá na frente Tinha uma Aqui na frente Opa Arma 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 Se abriga Se abriga Se abriga Desliga Desce 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 Toma Abrigo Abaixa Isso Disparou Saímos Tomei tiro Tomei um tiro Tomei um tiro Do vagabundo Ligar a lanterna Aqui Pegamos dois Mas ainda Levei um tiro Pega Pega Coleta Essa evidência Isso Tá aí né Vagabundo Dá vontade De dar um tiro Na sua cara Vamos chamar Ambulância Beleza Pessoal Conseguimos aqui Já Completar Essa missãozinha Que foi passada Pra nós Nossa Velho Duas pessoas Estão vandalizando O patrimônio Caramba Tem que tomar cuidado Quando tá com a arma Na mão Vai 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 Bora 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 Começou a cair QRU Velho Sai 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 Duas pessoas Uma tá pra cá Nossa Esse mapinha Podia girar Igual do GTA Mas já que não vira A gente Vamos se virando Deixa eu desligar A sirene Não Meu turno acabou Mas temos QRU ainda Ah velho Vou abordar Aborda Desce Polícia Põe suas mãos Polícia Ela sabe É Uma mulher Adulta Vestido Marrom E o resto Não identificado Ali Parou Parou Tá correndo Tá correndo Tá correndo Porque deve Pega Pega a viatura A mulher Tá de vestido Marrom Velho Mas por que Aquele cara Tá correndo Certeza Deu alguma Merda O homem Tá aqui Nessa rua Caramba Velho Corrências Difícil Aí Hoje Desce 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 Polícia Põe suas mãos Pede Para Revistar Ela Opa Uma arma Ela vai ser Presa Cara ali De azul Velho Vamos chamar Uma viatura Vamos ver Se o cara Saiu Caramba Velho Já pegamos Outra Pessoa Uma Aqui Vamos 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 Revistar Ele Encontrei Nada Está Liberado Vai 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 A pessoa Tá Pra Cá Uma Mulher Nós Achamos Já Nossa 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 Meu Deus Do Céu Calma Um Está Por Aqui Foi Aqui A última Vez Que foi Visto Agora Já Está Lá Na Frente Vamos Subir Na Calçada Mesmo Desligar Aqui Desligar As luzes Da Viatura Caminhando Para Cá Mulher Vestido Marrom Bom Vamos Descer Aqui Não Não Vai Ser Essa Não Caramba Essa O Conhece Está Difícil Vamos Procurar Aqui Mulher Vestido Marrom Opa Arma 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 Vai Desce Desce Dessa Bosta Dessa Viatura Filha Da Mãe Você Vai Morrer A Toa Espera Tiro Tirou Nossa Velho Tomou Tomou Essa Tomou Se Aproximar Aqui Essa Tomou Vamos Chamar Ambulância Caramba A gente Também Está Tendo Só Tiroteio Hoje Ainda Temos Mais Um Suspeito Está Logo A Frente Ah Sim Eu Não Estou Mirando Para Para Estar Mirando Tem Que Estar Pressionando Entendi Está Lá Na Frente Vai 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 Aqui É Esse É Esse É Esse É Correu 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 Para 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 Vai 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 Ai Ai Nossa Velho O cara sacou a arma Velho Ah Pessoal Bom Mas então é isso aí Pessoal Levamos um Sapeco No final Mas Valeu a pena E hoje A gente Trabalhamos Bastante Trabalhamos Bem Não ia dar Sério A gente Também O tempo Todo Não ia Conseguir Pegar Todos Já Tinha Tomado Um Tiro Deveria Ter No Hospital Vindo Aqui No Hospital Para Me Curar Mas Acabei Não Vindo Então Agora Só vou ir Lá no DP Terminar o Turno Mas é Isso aí Pessoal Espero que tenham Curtido Vídeo Se curtiu Não Não Escreve Tá Deixando Aquele Like E Tá Se Inscrevendo No Canal E Se Quiser E Se Vocês Quiserem Mais Vídeos De Vida Policial É Só Tá Pedindo Aí Beleza Pessoal Então É Isso aí Valeu Falou Abraços Até O Próximo Vídeo E Fui E